Olá turma, então nós vamos para a nossa aula de número 2, o tema bem interessante, adoro esse tema, modelos de gestão, vocês já ouviram falar nessa questão, modelos de gestão, então administração, administrar, é o mesmo que gerir, gerenciar, e dentro dessa questão de administrar, a gente chama também de gestão, eu por exemplo, eu sou administradora, como eu falei para vocês, a minha formação foi tecnóloga em gestão de saúde, né, então podia ser também tecnóloga em administração dos serviços de saúde, né, então existem modelos que as empresas seguem, né, para conseguir o sucesso, para atingir o sucesso, né, e aqui nós vamos ver como, o que são esses modelos, a característica de cada um, certo? Então vamos compreender quais são os modelos de gestão, entender sua evolução e como os conceitos de competitividade e complexidade impactaram nessa evolução. E, como eu sempre digo, a apostila, né, é muito boa, os textos são muito claros, então não tem muito, assim, o que ainda esmiuçar de tão interessante que é. Eu estou sentindo dificuldade em fazer essas aulas porque eu gosto de estar interagindo, né, com vocês, com os alunos, contando experiências, mas nesse modelo, né, de aula, o tempo é pouco, então não dá para fazer muitos comentários. Mas a gente vai seguindo o que a apostila traz aqui, que é muito, muito bacana. Então, de maneira mais simplificada, um modelo de gestão significa um molde, uma forma de administrar, né, mas o que é administrar? Vocês já sabem? A gente já conversou sobre isso, então a gente vai adiantar, né, adiantar o nosso tema, né, então, mas não podemos deixar de dizer, administrar é tomar decisões sobre recursos disponíveis. E quais são os recursos disponíveis numa administração, numa organização? Recursos financeiros, materiais, humanos, tecnológicos, né, e você, o administrador, a empresa, sabendo gerenciar, administrar, gerir esses recursos, com certeza chega ao sucesso, certo? Então, os modelos de gestão são normas, princípios que vão orientar os gestores na escolha das melhores alternativas para administrar as empresas, né, para o autor aqui, para Pereira e Santos, né, o modelo de gestão é compreendido como um conjunto de princípios, técnicas e explicações que orientam a concepção e o modo de funcionamento de todos os elementos constituintes de uma organização, né? Então, tá bem claro, tá bem interessante, né, o conceito desses autores aqui, Pereira e Santos, tá? Lá vocês podem reler, né, grifar palavras que vocês, de repente, não tenham muito conhecimento, né, e estudar, procurar saber mais, tá bom? Então, aqui no texto diz, vamos voltar ao ano de 1908, quando a empresa Ford lançou o seu modelo T, né, o modelo de carro, para montar o veículo, a indústria levava 12 horas e 20 minutos. Já na década de 20, a montagem passou a ser feita em uma hora e 20 minutos. Olha aí, né, a evolução. Hoje, um carro no mesmo porte pode levar apenas alguns minutos. Por que que houve essa mudança no tempo de fazer as coisas, de montar um carro? Aqui no texto já diz, porque os modelos de gestão evoluíram, né? Então, a maneira de gerenciar, de gerir os serviços, em 1908, era um, né? E com o tempo foi passando, esses empresários, donos dos negócios, foram vendo que não valia a pena, que não estava interessante, que precisava evoluir, para poder até produzirem mais. Então, o início do século XX apresentava um grande número de empresas com problemas de desperdícios, perdas, baixo rendimento de marcas e funcionários. A concorrência passava a se intensificar, provocando uma correria por uma maior produtividade. Mas o crescimento acelerado e a desorganização das empresas diminuiu a eficiência e a insatisfação. Então, administrar ficava cada vez mais complexo e era preciso obter maior rendimento, né? Então, a partir daí, surgiram várias ideias de como administrar melhor, né? Aumentando o rendimento das empresas, colocando as máquinas e funcionários para trabalharem, de repente, em menos tempo e render o mesmo tanto que rendia antes. Então, tudo isso são visões de administradores, de pessoas que têm esse dom para administrar. O administrador, ele tem que ter visão, né? Ele não pode ser aquela pessoa que não é um visionário. Ele tem que ter visão. Ó, certinho. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Então, empresas não são como máquinas. Aqui diz o texto. Se assim fosse, bastaria apertar alguns botões e tudo funcionaria perfeitamente. É verdade, né? Mas a realidade é que as empresas vivem em um ambiente tão turbulento que tornam impossível prever o futuro ou manter qualquer equilíbrio. Com ambientes e mercados instáveis e permanente evolução, as organizações competem por recursos que estão a cada dia mais limitados. E é verdade, né, gente? Agora a gente tá vendo aí, né? O que que tá acontecendo?